Estamos de volta com o Arena Band Sub-15, isso mesmo, a nossa competição de base que está revelando atletas para todo o Brasil, confere aí. A bola já está rolando pelo Arena Band Sub-15. A competição envolve os times do River, Flamengo, Timon, Ferroviário, Biro Esportes, Fluminense, São Paulo, Caixara e 4 de Julho. A Band, emissora do esporte brasileiro e grande incentivadora do futebol piauiense, abre espaço para os garotos brilharem. Vale gol, vale título, vale muito. Arena Band Sub-15 é o futuro do nosso futebol. Oferecimento, Onix, Mavelu Esportes, a loja de referência em materiais esportivos. Federação de Futebol do Piauí, apoio, CEMEL, Prefeitura Municipal de Teresina, Fundesp, Governo do Estado do Piauí. É isso aí, o Arena Band Sub-15 está pegando fogo e temos sim uma atleta revelação. João Lucas está no estado do Rio de Janeiro. Confere aí como foi essa preparação do João Lucas. Entre tantos sonhos, o de ser jogador de futebol é o mais almejado pela garotada. E com João Lucas não é diferente. O atleta do Caixara, de campo maior, sonha em ser jogador de time grande. E agora pode estar bem próximo de realizá-lo. Com a participação no Arena Band Sub-15, o futuro de alguns jogadores pode ter um novo caminho. O grande João Lucas fez brilhar os olhos de Silvio Eduardo, observador técnico do Flamengo do Rio de Janeiro, que o indicou para realizar um teste no clube. Apesar da surpresa, o jovem jogador se diz estar pronto para esse novo desafio, no time de maior ascensão do futebol brasileiro. Até porque eu não estava sabendo, né? Eu estava fazendo meu jogo ali de boa. Aí, quando acabou o primeiro tempo, um do nosso técnico lá me chamou e falou que tinha um olheiro de olho em mim. Eu fiquei feliz, né? Fiquei muito feliz. Aí, agora, no segundo tempo, ele veio lá falar comigo, quando acabou o segundo tempo. O atacante começou a jogar futebol em uma escolinha no interior do estado. Com sentimento de gratidão e confiança, ele acredita que vai fazer um bom teste e carimbar sua passagem pelo Flamengo. Eu comecei na escolinha do Carioca, eu tenho muito a desejar ele, muito a ele. Muito bom, foi um cara guerreiro, o cara guerreiro levou o seco para frente. Aí, quando eu cheguei aqui, só a benção agora. Tenho muito a desejar, muito a Deus. Agradecer primeiro a Deus, né? Por essa chamativa para o Flamengo. Eu estou muito confiável que eu vou passar. De sonho à realidade, vamos saber só depois. Mas se para concretizar, depender de confiança, João Luca já tem de sobra. Eu estou muito na fé de que eu passo lá e esse preparativo é subir para o profissional. Quando eu passo lá, é só. É isso aí, João Lucas. Estamos com você aqui na Band, torcendo com certeza para o seu sucesso no Flamengo do Rio de Janeiro. E torcendo também para que mais atletas do Arena Band Sub-15 sejam revelados para o futebol brasileiro. Quem sabe aí jogar em grandes clubes como você está aí chegando ao Rio de Janeiro hoje, jogando em um grande clube que é o Flamengo, um clube que está em ascensão no futebol internacional. Professor Galba, hoje teremos rodada, teremos semifinais do Arena Band Sub-15. River e 4 de julho. Sem titubear, professor Galba. Quem ganha? River. Eu fico com o 4 de julho, professor Galba. Para não dizer que a gente está aqui, não cumplou a favor do River. Vi o 4 de julho jogar, é um time organizado, é um time que tem três atacantes ali, que saem em velocidade, sabem fazer a diferença. Vi um grande jogo, por exemplo, do 4 de julho contra o Ferroviário Boca Juniors. E apesar de o River estar 100% também na competição, eu voto de 4 de julho, professor Galba. O meu voto é porque o 4 de julho, ele não fez uma boa estreia, né? Mas ele subiu na competição e o River se manteve, né? Então o padrão de River é o mesmo, né? E na realidade, o 4 de julho não vai ser um jogo fácil. O 4 de julho subiu na competição, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito na experiência e na performance do River. Professor Galba, o outro jogo que teremos Fluminense e Timon, é um jogo fácil de opinar. Como é que você vê esse grande jogo aí de Fluminense e Timon na segunda semifinal de hoje, às 18 horas no Lindofinho? O Fluminense, ele vai contar hoje com a grande torcida. Eu acredito que a Fundação Mateus, aquele pessoal todo junto do Matador, como sempre quando o Fluminense joga, eles vão lá prestigiar. Então, podem esperar uma grande torcida a favor do Fluminense. O Ronaib, quando treinava e hoje ele é coordenador, ele tem aquela identificação com o Matador ali, é próximo do Lindofo Monteiro e eu acredito muito assim que esse fator também da torcida e do grande elenco que tem o Fluminense o torna favorito nesse jogo. Professor Galba, agora eu vou lançar aqui o hashtag sincerão. O Fluminense tem 10 gols marcados na competição, é favorito para esse duelo, tem realmente um time mais organizado, mas eu vou dizer, com relação à torcida, eu tenho certeza que a de Timon vai estar em maior número. Certeza, porque o Timon já é um time que vem sempre trazendo grande torcida no campeonato, nas competições profissionais e vem conseguindo conquistar o torcedor. Então, se for pela torcida, o Timon ganha hoje. Eu quero dizer o seguinte, ele pode não ter a torcida maior que a de Fluminense. Agora, o torcedor que grita mais, com certeza, é aquele de Timon. Nós precisamos identificar aquele torcedor que realmente faz a diferença. Ele é icônico, professor Galba, faz a diferença. Agora, eu quero convidar você para continuar ligado na programação da Band. Teremos a Alerta Geral e Tribuna Piauí com a volta do Tony Trindade, um programa popular sem populismo, colocando a informação como prioridade para você. Voltamos amanhã às 12h30 com os resultados dessas semifinais. Abertura Geral e Tribuna Piauí com a volta do Tony Trindade,